A senhora da campanha Encontrei por sorte minha Um rapaz todo de lá Pedi-me em casamento De uma forma delicada Que prendeu o meu pensamento E fiquei apaixonada Eu não me posso esquecer Desse dia de manhã Onde te fui conhecer Na senhora da campanha Ela é nossa protetora Vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora Cumprir as nossas promessas Vamos bailar com vontade Toda noite até amanhã A minha felicidade Encontrei em campanha Hoje é dia de folia Aproveita, vem comigo Depois desta rumaria É que eu casarei contigo Eu não me posso esquecer Desse dia de manhã Onde te fui conhecer Na senhora da campanha Ela é nossa protetora Vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora Cumprir as nossas promessas Eu não me posso esquecer Desse dia de manhã Onde te fui conhecer Na senhora da campanha Ela é nossa protetora Vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora Cumprir as nossas promessas Ela é nossa protetora Vem lá bem, não te esqueças Temos que ir à senhora Cumprir as nossas promessas Cumprir as nossas promessas Cumprir as nossas promessas